Saudações, eu sou o Gustavo e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, lembro que no dia 5 eu soltei um vídeo falando que a LG tem planos, possivelmente, rumor, rumor, de abandonar a linha LG G, né? Os aparelhos top de linha da linha LG. Enfim, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Hoje, surgiu uma imagem, um registro da LG, querendo usar um nome novo. Um registro novo para smartphones, coisas relacionadas a Wi-Fi, a tela, enfim. Indícios de um possível novo nome para os smartphones LG. Se trata de nomes como LG Icon. LG Icon, poderia fazer eu escolher um nomezinho melhor, mas tá, tudo bem. Já que foi registrado, ok. LG Icon, LG A-I-Con e LG A-I-Con com dois N's. É estranho? É. Mas a LG pode ter feito isso apenas para ter controle sobre variações do nome. E muito provavelmente o nome Icon seja um nome que vá a público, né? Seja um nome que vai ser usado oficialmente. Independente do aparelho que seja, seja um top de linha, seja um mid-range. Mas eu acredito que ele vai usar esse nome para os top de linha, e até porque os mid-range estão bem servidos com a letra K e com a letra Q. Parece um nome legal, né? Eu lembro que a própria linha Lumia já teve o Lumia Icon, né? Então, vê o que a LG vai aprontar e trazer um top de linha com o nome Icon também. É um nome até que bacana, fugindo do padrão de letras e números. Vai ser legal ver. Eu espero que seja esse mesmo nome, que é um nome diferente, diferente. Então, LG Icon, com suas variações, mas apenas em questão de variações linguísticas. São formas diferentes. É como se você estivesse falando o nome Icon. Mas, enfim, LG Icon, eu espero que seja o top de linha, 845, 4 ou 6 de RAM. Aquela história toda clássica. A gente vai ver aí. Tem CES chegando dia 9, tem MWC em fevereiro. Então, vamos aguardar ansiosos por esses grandes eventos, né? Grandes anúncios estão por vir. Na CES, eu acho difícil. Pode ser que a LG traga algum... Talvez. Enfim, vamos ver. Eu acredito que a MWC seja o palco mais provável para o lançamento do LG Icon. Se for realmente nome usado pela LG e a LG realmente abandone a nomenclatura G. O que vocês acham? Digam aí nos comentários. Vamos conversar, vamos debater sobre o assunto. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.